As distribuidoras dos filmes aqui no Brasil são muito desorganizadas. Sim, um filme chega no Brasil com seis meses de atraso. Tudo bem que tem todo um problema de marketing estratégico, que eles precisam achar a data correta, mas o que me deixa muito triste é o preconceito com que as distribuidoras têm com o filme Grindhouse. O filme Grindhouse foi um projeto feito pelo Quentin Tarantino e pelo Robert Rodrigues que consistia em homenagear aos filmes trash dos anos 70 e 80, que passavam dois filmes e tinha trailers entre uma sessão e outra. E foi isso que eles fizeram. O Rodrigues dirigiu um filme, depois do filme do Rodrigues passavam alguns trailers de filmes que não existem, e depois desses trailers passaria o filme de Quentin Tarantino. É o autógrafo do Quentin. Tá escrito 2. Ele errou meu nome e depois ele escreveu o Gui. Escreveu Quentin Tarantino. Olha ele aí, ó. Que bonitinho. Eu e o Quentin. O Rodrigues dirigiu o Planeta Terror e Tarantino dirigiu a Prova de Morte. Era esse, é um mega projeto revolucionário pra homenagear os filmes. Mas é claro que a distribuidora brasileira teve que arregaçar o projeto inteiro. A começar pela genial decisão de simplesmente separar o filme. E aí o primeiro escolhido é o filme do Rodrigues, que tem um apelo mais comercial no filme de terror, e os filmes dele não são tão cabeça. Tem mais uma história, começo, meio e fim. E eu lembro. Planeta Terror foi adiado, e adiado, e adiado. Tudo bem, mas acabou o estranho do Planeta Terror. Aí depois do filme eu fiquei muito ansioso, eu queria muito ver a segunda parte, eu queria ver a Prova de Morte de Quentin Tarantino. Só que claro, claro que o filme seria adiado. E adiado, e adiado. Foram três, três anos de diferença entre a estreia do Rodrigues e a estreia do Tarantino. Isso é desumano! Tá, tudo bem, pelo menos foi lançado o filme, maravilhas. E aí este ano foi lançado nos cinemas o filme Machete. E o filme é baseado em um dos trailers falsos do filme Greenhouse. E o filme estava marcado pra estrear esta sexta-feira, dia 12, no Brasil. O que aconteceu? A distribuidora, na semana do lançamento de Machete do Rodrigues, decidiu adiar para dezembro. Qual que é a estratégia? Quem que vai querer ver esse filme em dezembro? Na época que a gente tem que ficar feliz e cantando o gingombel. Pelo menos com este adiamento, será possível assistirem ao filme Red, com Bruce Willis. E sim, é um filme que faz jus à carreira durona de Bruce Willis. Não assista Jackass, porque Jackass é pra imbecil. E por falar na carreira durona de Bruce Willis, tem um livro, este. Esse livro analisa vários filmes a partir do ponto de vista badass de Bruce Willis. É um livro muito longo, tem 500 páginas quase. Eu nem sei explicar como que consegue, mas esse livro consegue. Eles analisam até Titanic, do ponto de vista de Bruce Willis. E o livro baseia todas as suas críticas no filme Duro de Matar. E Duro de Matar iniciou uma era que há muito tempo existia em Hollywood, mas que estava morta. Que é o cinema claustrofóbico. O termo filme claustrofóbico não quer dizer ao pé da letra, fechado, trancafiado. Mas é aquele filme que se passa em uma locação só. E Duro de Matar resgatou para Hollywood os filmes claustrofóbicos. Um exemplo é que depois de Duro de Matar e sua sequência que é no avião, tem a franquia muito famosa, A Força em Alerta, com Steven Seagal. O Steven Seagal interpreta um cozinheiro que está num navio da marinha americana. E aí os terroristas atacam e trancam o Steven Seagal no freezer. Sim, o Steven Seagal fica uma meia hora do filme dentro do freezer. Mas ele consegue escapar, é lógico, ele é Steven Seagal. E A Força em Alerta foi a maior bilheteria do Steven Seagal. E A Força em Alerta é um filmão. O filme do Máquina Mortífera também se passa dentro de um ônibus. É um filme claustrofóbico. E o Keanu Reeves está dirigindo o ônibus e, oh meu Deus, Sandra Bullock gritando. Só pelo fato de estar dentro de um ônibus com a Sandra Bullock gritando, o filme já é claustrofóbico o suficiente pra mim. Este ano, ocorreu um big boom desses filmes claustrofóbicos. O primeiro foi Pânico na Neve. Outro filme claustrofóbico que estreou este ano já nos Estados Unidos e no Brasil ainda não, é o filme Devil. O filme basicamente se passa dentro de um elevador. Eu assisti o filme, o filme é ruim, ele é ruim. Só que ele é bom. Ele é ruim e bom. O outro filme claustrofóbico é o filme Buried, enterrado vivo. Que, por sinal, deveria estrear esta sexta-feira no Brasil, mas as distribuidoras, não sei. Não sei. É um filme com o Ryan Reynolds. Ele acorda num caixão. Ele acorda num caixão! E é dentro de um caixão, o filme inteiro. O filme não sai do caixão. O filme não vai pro mundo real. O filme fica todo dentro do caixão e o Ryan Reynolds lutando pra conseguir sair de lá. muito bom. Mas não é o melhor do ano. O melhor do ano que eu vi até agora é o filme 127 Horas, do mesmo diretor de Quem Quer Ser Um Milionário. O filme também é claustrofóbico. É um cara aventureiro que gosta de fazer trilha, essas coisas todas de malucos que eu não faço porque eu não sou capaz. E ele tá escalando lá umas montanhas, umas pedras. E ele tropeça e a mão dele fica presa entre uma parede de pedra e uma rocha grande. Então ele fica o tempo todo do filme preso, tentando sair. E o mais incrível é que o filme é baseado em fatos reais. Mas, oh meu Deus, ele tá lá, não tem o que fazer, não tem celular. Uma pedra, ele... O filme dá muita aflição, muita aflição. Eu ficava assim, eu tô lembrando do filme, essa é a reação que eu tive enquanto assisti o filme. Eu ficava... Eu nem sei... Eu tô lembrando agora do filme. Muito bem feito. O jeito que o diretor Danny Boyle bolou pra manter a gente impregnado naquele mundinho de desespero do protagonista foi muito bem feito. E eu achei que o filme teve também uma grande influência do New Wave francês dos anos 60. O New Wave foi um movimento artístico do cinema francês no final dos anos 50 e início dos anos 60, que perdura por algum tempo. E esse New Wave francês, ele ia contra todas as regras boladas por Hollywood para o cinema. O filme não tinha uma ordem cronológica, podia começar no fim, terminar no começo. Os filmes eram narrados muitas vezes, não tinha diálogo, era narrado. Como, por exemplo, o filme Hiroshima, Meu Amor, que é considerado o maior filme da New Wave francesa, que é um dos meus filmes favoritos, por sinal. A expressão New Wave do cinema francês surgiu, na verdade, no final dos anos 50, quando uma revista de cinema francês publicou uma matéria falando dos próximos nomes da geração do cinema francês, com os grandes diretores que estavam surgindo, que seria a nova onda do cinema francês. Daí o nome, New Wave. E o que eu gostei do filme 127 Horas é exatamente isso. Eu senti a New Wave francês e, ao mesmo tempo, é um filme claustrofóbico. 127 Horas é, com certeza, o melhor filme que eu vi esse ano. E está entre os melhores dos últimos 10, 15 anos. Estou falando sério. Muito bem dirigido, muito bem escrito e muito bem pensado. Ó, Oscar do ano que vem, 127 Horas vai ganhar. E é isso aí! Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal e goste do positivo. E o inclusive. E o novo conteúdo que deixa eu nos nascer嗎? Tomei Ellerisson. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.